Música Ele foi meter a perna, tropeçou e ao invés de eu cair, ele que caiu Isso é a primeira falta, você não sabe ver nele? Não, mas eu não fiz falta nele, ele bateu na minha perna, eu ia pegar a bola Então mesmo que foi, tipo, primeira falta Eu entendi nem E aí No, cara OK, action Ei, ei Assim... Esse else tem que fazer Um número de người Um número de E o Especialmente Tudo bem Euphrase O Ele haha Mel doctors E DB Não se descanse, não se descanse 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 Bom, bom, bom Número 4 Não tem que todos eles, hein? Número 4 Saintes Obrigado EZ! Inima-te ali, b***h Leandro, Leandro, mais um pouco mais. Desafelo aí! Legal. Legal! 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 . 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 Boa, 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 boa Tchau, tchau, tchau Play, play, play Tchau, tchau Play, play, play Play, play Play, play Play, play Play , play 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 Tempo! Tempo! Antidade! E fura o bora ele! Ai, caramba, pela cimbra! Tuba calma neste campo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Futsu! Futsu! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 Claro. Compaq. É isso aí. É Isso aí. Compre承 puede. Compre. Comprez. Comprez. Compre. Comprez. Compre... O que é? Moi em outro lado! É bom, é bom! É bom! É que você escolher em fome! É bom... É bom... É bom... O que é isso? O que é bom... É bom... Está bom... vamos fazer quatro vezes Communicamos em podido Pelo ver na ид coding 様 por favor E aí breakdowns E aí Aí Abra 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 Play the ball! Sonny! Play the ball! Yes, keep the ball! 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 Play smart guys! Play the ball! Play his ball! Play the ball! Hey boys, druk met z'n handen dan! Even op andere zin te spelen! Anderzijd! 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 Goed zo! Goed zo'n risico nemen! Ja! Goed zo'n risico nemen! Wek de ball! Wek de ball! Ja goed, Sonny! Hey! Goed! 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 Mach! Ja goed, goed, goed! Goed zo'n risico nemen. Wek de meta whineski nemenai! Hmm? Letzy bestselig! Noenă daunie! My 69% pake sponsor ролiu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alex, você Alex! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Passa, passa, passa! Um, 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 um! Ata o pão, rata o braço! Um, um, um! Um, 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 um! Um, 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 um! Um, 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 um! Olha aqui, olha aqui! Outra parte! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vamos, 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 vamos! Obrigado!